Aqui um pouquinho já vai estar ali, vamos lá, 926, 970, 138, você fez a troca da porta ali, a porta das castigarias, está sendo feito um castigalhão no fundo, e também aproveitamos para fazer alguns objetos aqui na parceria, ou coberta, né, para dar uma iluminação diferenciada ao ambiente, e é isso, pressão de uma coisa, 926, 970, 138, a do Cultura é uma delação em geral conosco, um abraço. Dá lá um soltinho nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e muito mais.